Mais recursos vão ser destinados para beneficiar agricultores familiares e também pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Um novo repasse de 73 milhões de reais vai reforçar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o governo compra com licença de licitação a produção de agricultores familiares e destina os alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade e também para entidades de assistência social. O novo repasse do governo federal de 72 milhões e 900 mil reais deve contemplar mais de 11 mil e 200 agricultores. De que nós precisávamos turbinar o PAA, porque é onde que fica o pequeno, é onde que fica a agricultura familiar. No momento onde não tem onde desaguar sua produção, no momento onde a venda casa a casa está proibida, na maior parte do território brasileiro, precisávamos realmente disso. O governo federal havia destinado em abril 500 milhões de reais para os agricultores familiares, como crédito extraordinário para o enfrentamento da pandemia. E aí E aí